Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Segurança Pública pauta pronunciamentos no plenário 13 de maio Parlamentares cobram o plano nacional do setor Reforma trabalhista Começam a valer as alterações na CLT aprovadas em julho Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará Lança a sexta edição do Estatuto do Servidor Polícia Rodoviária Federal dá início à Operação Finados 2017 nas estradas Agora no Jornal Assembleia Boa noite A Segurança Pública voltou a ser tema de debate no plenário 13 de maio Os deputados estão preocupados com os números revelados pela Mostra Anuário Brasileiro de Segurança Pública Segundo a edição, sete pessoas foram assassinadas a cada hora no Brasil no ano passado O deputado Fernando Hugo usou dois tempos do primeiro expediente desta quarta-feira na Assembleia Legislativa Para falar sobre os números apresentados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública A publicação revela que no ano passado 61.619 pessoas foram assassinadas Sete pessoas a cada uma hora O parlamentar afirmou que o governo federal precisa agir para ajudar os estados a combater a violência Na semana passada, o governador Camilo Santana participou de uma reunião com governadores no Acre E sugeriu pactuação entre os poderes para diminuir os índices de criminalidade Ele enfatizou também a necessidade urgente do Brasil elaborar ações por meio de um plano nacional de segurança Defendido no plenário por Fernando Hugo Eu acredito que o presidente Michel Temer, legalmente constituído, poderia avocar para Brasília, para o Palácio do Planalto Essas ações, melhorando o orçamento para os estados e municípios, no quesito proteção social, segurança pública E fechando as fronteiras, porque sabemos nós, cocaína entra no Brasil, pelo Paraguai, pela Colômbia, pelo Peru O plano nacional de segurança pública também é defendido pelo deputado Joaquim Noronha O estado investe alguns milhões e o narcotráfico, a criminalidade investe alguns outros milhões Até, às vezes, mais do que propriamente o estado se brincar Então, ele realmente é um ponto delicado que precisa dessa união dos governadores Para que possa se fazer um grande projeto a nível nacional para combater isso O deputado Bruno Pedrosa reclama do que chama de inércia do Congresso Nacional Quando o tema é segurança pública Não há um debate sobre o Código de Processo Penal, não há um debate sobre o Código Penal Sobre progressão de pena Então, o Congresso Nacional fica perdendo todo o seu tempo em discussões políticas E esquece das matérias importantes para o nosso país Confira os assuntos que pautaram os pronunciamentos no plenário 13 de maio, nesta quarta-feira A deputada Raquel Marques, do PT, anunciou que o governo do estado vai assegurar 4 mil carteiras de habilitação gratuitas Para estudantes das escolas públicas De acordo com a parlamentar, que foi autora do projeto de lei que garantiu o benefício A CNH dará aos alunos que estão terminando o ensino médio melhores condições de enfrentar o mercado de trabalho A deputada doutora Silvana, do PMDB, foi à tribuna para criticar novamente a ideologia de gênero E aconselhar a população a não aceitá-la Segundo a parlamentar, os cristãos estão protestando revoltados com a tentativa de inverter valores E confundir a cabeça dos jovens O deputado Roberto Mesquita, do PSD, pediu que áreas importantes para o desenvolvimento do estado Recebam maior atenção por parte do governo Para o parlamentar, alguns dos principais produtos agrícolas, como a cera da carnaúba e o caju Vêm sendo esquecidos e precisam ser inseridos dentro do programa estadual Ceará de oportunidades Começa a valer a reforma trabalhista aprovada em julho A medida altera mais de 200 pontos da consolidação das leis trabalhistas O texto vem dividindo opiniões Quem se posiciona a favor das alterações na legislação Defende que esse é o caminho para o ambiente de geração de empregos Além de flexibilização trabalhista Por exemplo, um funcionário que quer sair da empresa por algum motivo Que vai se mudar ou quer fazer alguma reforma na casa dele Quer sacar o FETS Se ele quiser fazer um acordo com o patrão, ele vai fazer um acordo ilegal A lei está legalizando isso Já aqueles que são contra a reforma justificam com o argumento de que os pontos previstos Vão precarizar direitos dos empregados Deixando essas pessoas sem proteção legal A reforma trabalhista amplia a precarização Reduz o passivo trabalhista E garante aos empresários o maior poder de negociação e de exploração dos trabalhadores no Brasil Mas esses pontos mais polêmicos Parte de uma medida provisória ainda em tramitação no Congresso Como trabalho intermitente Fim do imposto sindical obrigatório E jornadas de 12 por 36 horas Que ainda vão passar por votação Com previsão para este ano O texto também define uma lista de pontos da CLT Que não podem ser retirados ou alterados Como pagamento do FGTS Do 13º salário Seguro desemprego E salário família Que são benefícios previdenciários Ficam de fora ainda O pagamento do adicional por hora extra Da licença maternidade Por 120 dias E do aviso prévio Por tempo proporcional de serviço Esses itens aparecem como inegociáveis Os funcionários que já estão contratados com carteira assinada Contam com direitos adquiridos E não terão mudança automática na relação trabalhista As regras gerais sobre FGTS 13º não serão alteradas Tem uma alteração aí no caso da rescisão Em uma hipótese aí Que o trabalhador vai ter acesso A 80% do que está depositado no FGTS Só metade da multa Quando há um acordo, digamos, de interesse No sentido de haver a rescisão daquele contrato Já existem iniciativas de barrar as alterações Uma delas é coletar mais de um milhão de assinaturas De trabalhadores do Brasil Para dar entrada em projetos de lei de iniciativa popular No Congresso Contra todos esses novos pontos da CLT Esse projeto de lei de iniciativa popular Visa revogar a reforma trabalhista Então nós pretendemos agora em novembro Dar entrada no Congresso Nacional Com essas 1 milhão e 300 mil assinaturas Com esse projeto de lei de iniciativa popular Daqui a pouco Instituto de Estudos e Pesquisas Sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará Lança a sexta edição do Estatuto do Servidor Contagem regressiva para o Enem Alunos revisam o conteúdo E tentam relaxar para os dias de prova Logo depois do intervalo Vivemos uma das piores secas dos últimos anos E se não dá para vencer a seca Precisamos conviver com ela De gota em gota, dia após dia De ação em ação O abastecimento de água para as famílias do semiárido Será mantido com carros, pipa ou cisternas A água vai chegar a quem precisa Seca Vamos enfrentar juntos Governo Federal Com o Ceará de ponta a ponta O governo do Estado abre milhares de quilômetros de novos rumos no Ceará Ao todo, 5 milhões de cearenses serão beneficiados pelas ações do Ceará de ponta a ponta Com obras de restauração, pavimentação e duplicação Que geram empregos, oferecem mais segurança e criam novas oportunidades A coisa melhor do mundo é você morar numa cidade que quer saída para todo lugar que você quiser O turista vem, compra e fica satisfeito com a estrada boa e tem tudo na vida Eu pego meu carrinho, vou para as vazias do norte, levo minha mercadoria, entrego meu fornecedor, compro minha matéria-prima Muito feliz com essa cena Mais de mil e quinhentos quilômetros de estradas já foram concluídas E até o fim de 2018 serão cerca de 3 mil quilômetros de estradas requalificadas Essa é a direção para levar um futuro melhor para todos os cearenses Ceará, novas ideias, novas conquistas Governo do Estado do Ceará Lançada hoje pelo Inesp, o Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará A sexta edição do Estatuto do Servidor A publicação atualizada marca o fechamento das comemorações pelo Dia do Servidor Público A Lei nº 9.826, de 1974, estabelece o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Ceará A publicação traz todas as diretrizes, direitos e deveres do servidor público E é atualizada periodicamente à medida que são aprovadas alterações O Estatuto já está na sexta edição e o relançamento nesta quarta-feira Marca o fechamento das comemorações da Semana do Servidor É, evidentemente, um instrumento de pesquisa e de consulta Tanto dos servidores como da população geral e dos deputados Que queiram saber alguma coisa Porque tem também as leis complementares que saíram ao longo desses anos Com 232 páginas, a publicação conta com atualizações até agosto deste ano A última edição era de 2011 Seis anos depois, o Estatuto é apresentado em formato maior Para facilitar a leitura O relançamento foi feito através do INESP Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará Tanto vai estar à disposição no INESP, na gráfica do INESP Quanto no setor de recursos humanos da Assembleia Quanto na parceria com a associação Com a SALCE, que é a associação dos servidores da Assembleia Para que a gente possa distribuir para todo o corpo de servidores Efetivos ou comissionados da Assembleia Legislativa Para que eles possam ter ainda mais conhecimento das leis que regem o serviço público cearense O primeiro secretário da Assembleia, deputado Aldic Mota, do PMDB Enfatizou que o estatuto atualizado também será enviado ao Poder Judiciário E a instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil Que o próprio Poder Judiciário, ao julgar demandas que envolvam direitos de servidores Tenha em mãos a legislação mais atualizada Tenha facilmente em mãos a legislação mais atualizada A própria OAB vai receber também essa edição Encaminharemos para o Ministério Público, para a Defensoria Para que a legislação da Assembleia Que trata dos direitos dos servidores Seja, obviamente, de conhecimento Fácil conhecimento por toda a academia e o mundo jurídico Os próximos domingos são de Exame Nacional do Ensino Médio Para milhões de estudantes no país Agora é hora de aplicar o conhecimento adquirido ao longo do ano Mais de 6 milhões de estudantes vão fazer o Enem nos próximos domingos 5 e 11 de novembro O número de participantes é grande Mas menor que em 2016, quase 30% Essa redução se deve a algumas mudanças feitas pelo Inep O Exame não certifica mais o Ensino Médio, por exemplo E tirou os chamados treineiros Aqueles estudantes que não tinham concluído ainda o Ensino Médio E faziam a prova somente para testar os conhecimentos O Enem vai deixando de ser novidade Então mesmo aquele candidato que participava do sistema Participava da prova para testar seus conhecimentos Hoje já pensa duas vezes pelo valor da prova Pela própria necessidade de estar em dois fins de semana disponíveis Dois domingos distintos disponíveis Isso meio que espanta Esther vai fazer o vestibular para fisioterapia Diz que teve uma rotina bem puxada de estudos Formou grupos para rever conteúdos e fez muitas redações A gente fez grupos de estudos durante as semanas E final de semana também a gente vinha para as aulas ao sábado E fizemos as redações durante a semana para vir para o laboratório E foi puxado sim, mas valeu a pena A gente espera ter um resultado bastante positivo Esta escola no centro da cidade fez uma maratona durante todo o ano Agora é hora de revisão Mas de uma forma mais leve e descontraída Tudo para deixar os alunos bem relaxados Ainda vem essa tensão, mas nós também estamos preparados para isso Porque sabemos que não é fácil Nós também ficamos nervosos com ele, sem dúvida nenhuma Mas nós temos que estar cientes de tudo isso Então preparamos alunos diferenciados Estamos pedindo para que familiares gravem vídeos Desejando boa sorte Passando aquela mensagem, aquela palavra de otimismo para eles Para que cheguem no domingo e dê o melhor de si Esta estudante admite que está nervosa E busca fazer essas atividades relaxantes para descansar a mente É necessário relaxar nesses dias que antecedem o exame Mas é bom também ficar atento Sobretudo com a hora Por causa do horário de verão Em Fortaleza, os portões abrem às 11 horas E fecham às 12 nos dois dias de prova O início do exame está previsto para as 12h30 Eu particularmente estou muito nervosa Mas a escola está promovendo essa semana muitas atividades Que está deixando os alunos mais tranquilos Umas dinâmicas, umas brincadeiras Só revisão mesmo, bem leve E estou ficando mais tranquila A Polícia Rodoviária Federal começou a Operação Finados 2017 Intensificando a fiscalização A ação se estende até segunda-feira, dia 6 de novembro Em 2016, o feriado de Finados foi em uma quarta-feira E a Polícia Rodoviária Federal registrou 2 mil multas, 7 acidentes, 4 feridos e 1 morte Este ano, por ser considerado um feriado prolongado A expectativa da PRF é de um fluxo maior de motoristas Por isso, o efetivo da fiscalização foi reforçado A PRF, ela trabalhará com os radares Intensificará a fiscalização do combate ao excesso de velocidade As ultrapassagens indevidas Que são responsáveis pelos acidentes principalmente graves E com vítimas fatais Iremos colocar equipes em pontos estratégicos Visando o COEBI esses excessos E também a embriagueja volante Para quem vai ficar em Fortaleza A PRF recomenda a atenção redobrada E dá dicas para evitar engarrafamentos E prevenir acidentes O motorista deverá redobrar a atenção De modo que ele não venha passar com velocidade alta Não venha parar o veículo para fazer compras Porque é comum ele parar o veículo no acostamento Ou até sobre a pista de rolamento E causa grandes transtornos, inclusive acidentes A ação específica da PRF começou às 9 da manhã Desta quarta-feira, dia 1º Na ocasião, foi registrado um veículo trafegando com 94 km por hora Ultrapassando a velocidade permitida A Polícia Rodoviária Federal está intensificando a fiscalização Como trabalho preventivo O que gerou uma reação positiva de quem já começa a viajar Orientar o motorista de como deve proceder numa BR Para evitar acidentes Pelo índice de acidentes que tem constantemente Principalmente nos feriados É importantíssimo a prevenção Na próxima sexta-feira, a Cagesse fará uma manutenção No sistema de abastecimento de água de Fortaleza Para a realização do serviço, será necessário paralisar De 6 horas da manhã às 6 da noite O abastecimento nos bairros Cidade dos Funcionários, Lago Jacareí, Cambeba, Edson Queiroz, Guararapes, Salinas, Luciano Cavalcante Jardim das Oliveiras e Comunidade do Dendê O Jornal Assembleia volta na próxima segunda-feira Um ótimo feriado a todos Boa noite Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri